Olá pessoas da internet, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou voltar a falar sobre versionamento de arquivos. Eu já gravei um vídeo falando como utilizar as bases do Git, os estágios dele. Só que nesse vídeo eu vou falar sobre GitHub. Como usar o GitHub para versionar os seus projetos e trabalhar de uma forma colaborativa. Ou seja, em mais de uma pessoa. O vídeo vai ser bem rápido, eu vou mostrar só os conceitos principais, mas já vai dar para você utilizar tranquilamente o GitHub para versionar os seus projetos e adicionar novas pessoas para trabalhar em conjunto. Para isso eu fiz o seguinte setup de uma tela aqui, uma simulação. Essa parte da esquerda eu vou ter a tela de um dos colaboradores. Então eu tenho aqui um editor de texto de código e um prompt de comando. E essa parte da tela está simulando o computador de outro colaborador, também com o editor de código e o prompt de comando. O primeiro colaborador nosso vai ser o Mário e o segundo o Luíde. Para a gente poder dar início ao nosso projeto, a gente precisa primeiramente criar uma conta no GitHub e em seguida criar um novo repositório. Se você nunca ouviu falar de GitHub, o GitHub é um site que nos permite controlar o versionamento do nosso projeto de uma forma remota, usando o Git. Daí vem o GitHub. Então é claro que você precisa saber um pouco sobre o Git, como usar os principais comandos. E isso já é o suficiente para você trabalhar com o GitHub. É claro que eu tenho muita coisa de GitHub já preparada para lançar nos vídeos. E eu gostaria que você fizesse os comentários aqui do que você acha mais importante logo após esse vídeo. Quais ferramentas ele tem legais para a gente poder trabalhar no dia a dia. Sem mais delongas, depois de criar uma conta no GitHub, você pode adicionar uma fotinha, os dados seus e criar um novo repositório. Esse repositório vai ser o local onde ficarão armazenados todos os nossos arquivos, bem como o controle de versão de cada um deles. Então para criar um novo repositório, eu clico nesse mais e novo repositório. Observe que eu vou usar apenas um usuário aqui para fazer essa simulação, mas isso vai ficar idêntico como se fossem dois usuários. Primeiramente eu coloco um nome para o repositório. E em seguida é interessante eu dar uma descrição sobre que tipo de projeto vai estar contido dentro dele. Eu vou apenas colocar aqui início do uso do GitHub. E em seguida você vai ter essa opção de public ou private. Private você vai ter que pagar uma conta ou adquirir uma licença de estudante. E o public é que todo mundo vai poder ter acesso a esse repositório. Isso acontece porque boa parte dos projetos que a gente hospeda no GitHub acabam sendo open source. Em seguida você deve inicializar esse seu repositório com o arquivo de readme, que é onde você vai tratar mais detalhes sobre o projeto que você está desenvolvendo. Você tem a opção também de adicionar um novo arquivo chamado gitignore, que vai definir quais arquivos não devem ser versionados no seu projeto. Alguns arquivinhos são só de controle do nosso IDE ou do nosso projeto, a gente não quer versioná-los e a gente adiciona nessa lista do gitignore. Por último você pode pôr uma licença no seu projeto para que outras pessoas possam baixá-lo e usá-lo conforme você o licenciou. As principais licenças já estão listadas aqui e você pode verificar com mais cautela depois se for o caso. Feito isso a gente clica em create repository e aguarda um pouquinho. Uma vez criado o repositório, você gostaria que o outro programador fizesse alterações nele. Caso você esteja trabalhando com dois programadores de verdade, cada um com o seu próprio GitHub, você pode ir nessa opção de settings, clicar em collaborators, ele vai pedir para você confirmar o seu password e por último adicionar aqui pelo nome do outro usuário do GitHub. Você digita um arroba e escolhe o nome que você gostaria de adicionar do seu colaborador no GitHub. Bem facinho assim. Voltando aqui na guia código, você vai observar que não existe nenhum arquivo para esse projeto, a não ser o arquivo de readme que nós adicionamos no início. O processo que eu quero explicar nesse vídeo hoje é bem simples. Nós já temos um repositório central que é o GitHub, ele vai ser o nosso repositório remoto, e nós temos a máquina do Mario e a máquina do Luigi. O Mario precisa baixar esse repositório central e trabalhar nele normalmente, e o Luigi da mesma forma. Então nós vamos ter comandos para enviar as alterações feitas pelo Mario, assim como do Luigi, e buscar as alterações feitas que estão armazenadas agora no repositório central, que é o repositório remoto, que é o repositório criado no GitHub. Isso já está ficando confuso. Com o exemplo eu tenho certeza que isso vai ficar bem mais fácil de entender. Para que o Mario possa começar a trabalhar nesse repositório, então ele precisa fazer um clone do repositório em sua máquina. Para isso a gente faz a cópia do endereço desse repositório, acessa a máquina do Mario, e aí pelo comando git clone, a gente copia, traz todo o repositório que está no git para a máquina do Mario. No caso eu vou falar que ele vai trazer para uma pastinha chamada Mario. É só aguardar um pouquinho e o repositório já vai ser clonado. Agora existe uma pasta chamada Mario, e vocês podem observar que dentro dela nós já temos o arquivo readme, ou seja, eu fiz um clone do repositório de lá. Ele não só trouxe os arquivos que já estavam lá, como já fez uma amarração para toda vez que eu fizer uma nova alteração e enviar para lá, isso vai ficar de uma maneira bem transparente para a gente usando um comandinho do git. Vamos aproveitar aqui no Mario e abrir agora esse projeto que a gente acabou de clonar. Observe que existe a pasta Mario e eu vou abrir ela para a gente trabalhar com os arquivos bem aqui dentro do nosso editor de código. Assim como o Mario, o Luigi também precisa clonar o repositório. Então a gente também vai fazer o clone para a pasta do Luigi e carregar aqui o projeto. Pasta do Luigi. E agora eu já tenho na máquina do Luigi e na máquina do Mario uma cópia desse repositório remoto. O que vai acontecer agora é que toda vez que o Mario fizer os seus commits, ele tem o direito de enviar essa cópia para o repositório remoto, assim como o Luigi. Para o nosso primeiro teste, eu vou criar um novo arquivo chamado index.html e vou digitar aqui um pequeno parágrafo dizendo olá mundo. Não é uma página html válida, mas a ideia é mostrar para vocês como funciona o fluxo de trabalho. Após feito isso, o Mario vai precisar adicionar essas alterações ao seu repositório, criar o commit do que foi feito. Isso já era feito normalmente usando o git, mas agora eu preciso enviar essas alterações para o github com o comando git push. Observem que essa mensagem apresenta que todos os dados foram comprimidos e enviados para o github da forma correta. Você tem que ter o seu usuário configurado na máquina com username e senha para que você consiga fazer esse commit porque você tem que ser o dono ou colaborador do repositório. Essa mensagem não apareceu para mim porque o meu git já estava configurado, mas quando você for enviar ele vai pedir e é só você colocar, é bem tranquilo. Para a gente observar que tudo isso deu certo, vamos voltar no github e atualizar a página de código e observar que o arquivo index.html já aparece aqui e o envio foi feito tranquilamente, bem como os commits que já foram criados ficam rastreados aqui também. Observem que agora nós temos dois commits com a página index.html e eu clicando aqui eu consigo observar qual foi o commit feito, por quem foi feito e onde ele fez as alterações. Isso é bem legal para rastrear todas as alterações do versionamento que você realizou no projeto. Observem que aqui fica o título que eu dei para o meu commit e se eu clicar eu consigo ver todas as alterações realizadas. Voltando para o Luigi, ele também vai criar agora um novo arquivo chamado test.html. Vou criar um parágrafo dentro desse arquivo. Então eu vou acessar o repositório do Luigi agora, dar um git add, git commit e por último o git push. Uma coisa muito legal de você observar é que esse envio foi rejeitado pelo github porque o meu repositório não está atualizado, ou seja, o Mario já fez alterações que o Luigi ainda não recebeu. Então toda vez que eu vou enviar eu preciso garantir que as últimas alterações feitas no repositório estão no meu projeto. Para isso eu uso o comando git pull. O git pull traz para mim as últimas alterações feitas, eu tenho o meu projeto agora atualizado com o que está no github e aí sim eu posso enviar as alterações que eu realizei. Observe que a mensagem que ele deu para mim é que deu certo, ele trouxe para mim todos os dados necessários. Se a gente olhar aqui na raiz do projeto ele trouxe o index e agora sim eu posso fazer um git push para enviar as alterações feitas pelo Luigi para o github. Agora o repositório está atualizado, a gente pode voltar no github e clicar em code para verificar isso. E nós temos dois arquivos criados. Para fechar o vídeo a gente precisa fazer com que o Mario tenha o seu repositório na sua máquina atualizado também. E como eu já disse isso é bem simples de alcançar através do comando git pull. Feito isso observe que os dois repositórios estão idênticos e assim Mario e Luigi já podem dormir tranquilos porque eles têm uma maneira prática e fácil de trabalhar em equipe fazendo o versionamento dos seus arquivos com o github. E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar e continuar acompanhando o canal, clicando no sininho para você receber novas notificações sobre vídeos. Logo, logo eu vou lançar outro vídeo sobre github falando sobre o que acontece quando duas pessoas trabalham no mesmo arquivo e pode haver um conflito de código digitado. Não seria conflito de interesses? Não, conflito de código, né? Até a próxima! E até a próxima!